Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Criticar o governo Lula ajuda a extrema-direita? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoia-se. Seu apoio é fundamental e indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui na tela do vídeo como QR Code. Note, estava rolando uma entrevista no DCM com o deputado Chico Vigilante. E aí, na entrevista do DCM, perguntaram o que ele acha das críticas, que eles chamam de extrema-esquerda, faz ao governo Lula. E a resposta do deputado Chico Vigilante? Eu acho muito boa para a gente pensar algumas falácias que aparecem no debate político brasileiro, alguns erros de interpretação. Então vamos ver aqui a resposta do deputado. Eu já deixei o vídeo pronto na minutagem, para a gente sacar como é que o deputado aborda a questão. Os pares não foram queimados, não estão tão ruins assim. E ele ainda pergunta, quando as PMs serão impedidas de se tornar políticos? Ana Lúcia Mello, na segunda eleição do Lula, uma pessoa me disse que o Lula ia colocar famílias no meu apartamento, pois era grande e eu moro só com meu marido. Falei que ela era burra. O Alcide Rizágio diz, CPI da Covid não deu em nada, o que esperar dessa CPI do 8 de janeiro? Só vou terminar aqui, deputado, falta só dois superchats. Fernando Sobrino Pinheiro, deputado, o que o senhor acha desses garotos da extrema-esquerda, como o Jones Manuel, ficarem criticando o governo Lula? E por último, Paulo Paiva, deputado, a lógica deles é que a culpa pela quebradeira é de quem não impediu e não de quem quebrou. Olha, essa questão da extrema-esquerda, isso é lugar comum a gente dizer que a extrema-esquerda e a extrema-direita sempre se encontram na curva. Portanto, aí você veja, a primeira coisa, o deputado Chico Vigilante começa com a falácia, então, realmente, é um lugar comum, é um lugar comum da mídia burguesa, é um lugar comum dos liberais, é um lugar comum do pensamento reacionário, tentar igualar a extrema-direita, a fascistóide com os comunistas, com os socialistas, com os anarquistas, então, realmente, é um lugar comum, pensar dois extremos, igualmente antidemocráticos, e aí no meio tem os democratas, os centristas, centro-esquerda, centro-direita, que seriam os defensores da democracia. Então, veja, deputado, você começa com um discurso, inclusive, que foi usado muito contra o PT nos últimos quatro anos, ou, gente, vamos lembrar, durante o governo Bolsonaro, que foi que a mídia burguesa mais tentou emplacar a gente, foi um discurso que Bolsonaro é um polo de extrema-direita, o PT é o polo de extrema-esquerda, e precisa de uma terceira via, de uma terceira via democrática, de uma terceira via, tentaram colocar Eduardo Leite, tentaram colocar Simone Tebet, tentaram colocar João Dória, tentaram colocar um bocado de coisa, é um discurso contra a polarização. Então, o deputado, de maneira crítica, repete um discurso da mídia burguesa, um discurso que a mídia burguesa usou nos últimos anos no Brasil. Então, realmente, é um calo comum, deputado, da mídia burguesa. E você, que se propõe a ser uma figura progressista, repetir isso, sem fazer nenhuma consideração, repetir de maneira crítica, acho que já diz muito, né, sobre o desarme ideológico que esse chamado campo progressista vive no Brasil. Mas vamos continuar a ver a resposta do deputado. Eles criticarem hoje o governo Lula de maneira destrutiva fortalece ainda mais a extrema-direita no Brasil, né? Tem até burrice pura. Mas eu queria, quanto a questão das polícias militares que eu concordo plenamente. Veja, o deputado, em seguida, depois de usar um argumento liberal, descriticar o governo Lula de maneira destrutiva, o que é uma crítica destrutiva e o que é uma crítica não destrutiva, deputado. Note bem, o governo Lula está promovendo a privatização de presídios. Tem um vídeo no canal em que eu provo por A mais B e que ninguém refutou, vou gente. Eu leio, inclusive, o decreto do governo Lula que colocou presídio e segurança pública no âmbito das PPPs, das parcerias público-privadas promovidas pelo BNDES. Então, deputado Chico, criticar a privatização de presídios é uma crítica destrutiva ou construtiva? A gente pode fazer essa crítica ou a gente vai ficar calado com a privatização dos presídios porque é obra do governo Lula. O novo PAC, que anunciou um valor fantástico de 1,7 trilhões de investimentos, 56% do novo PAC são investimentos privados, o que inclui, inclusive, PPPs. Também tem um vídeo no canal sobre isso e os números são inequívocos com isso, gente. É só dado oficial. 56% do novo PAC é investimento privado, inclusive PPPs de estradas, de portos, de aeroportos e por aí vai. Criticar isso, deputado, é uma crítica destrutiva ou construtiva? Você é a favor de sair privatizando hospital, escola técnica, portos, aeroportos, reservas ambientais para fazer o que o BNDES se chama de PPP das Florestas? Não acredita em mim, não, gente. Entre no Google, bote lá PPP das Florestas e veja se isso é um absurdo ou não. Deputado, o governo Lula já anunciou várias vezes, principalmente a partir do secretário do Ministério da Fazenda, Rogério Sarum, que pretende enviar uma PEC para reduzir os mínimos constitucionais de saúde e educação. Um negócio que o Paulo Guedes queria fazer e não conseguiu. Criticar isso, deputado, é uma crítica destrutiva ou construtiva. Deputado, a refinaria Isaac Sabá foi privatizada em dezembro pelo governo Bolsonaro. É a única refinaria do norte do Brasil. Então, quase 10% da população brasileira, que são nossos irmãos e irmãs do norte do Brasil, não estão submetidos à política de preços da Petrobras, já que a única refinaria da região, a única, foi privatizada. O governo Lula até agora não deu nenhum sinal que pretende reestatizar refinaria Isaac Sabá. Criticar isso, defender a reestatização da refinaria, é uma crítica destrutiva ou construtiva? Está certo ou está errado? É para a gente deixar a classe trabalhadora do norte do Brasil sujeito aos interesses do mercado privado no abastecimento de combustível? O combustível, por exemplo, no Amazonas, é um dos mais caros do Brasil. É verdade ou é mentira? Sabe, tipo, é verdade ou é mentira? Deputado, o novo teto de gastos vai reduzir o tamanho do Estado em investimento público nos próximos anos, fazendo com que o máximo de crescimento sobre o PIB a cada ano seja 2,5% do PIB de aumento do gasto público no melhor dos cenários. A tendência, segundo vários cálculos de economistas críticos de esquerda, é uma média de 1,7% de crescimento do gasto público ao ano. Isso vai reduzir o tamanho do Estado. tem até um texto que foi publicado num site A Terra Redonda Não Existe Alternativa ao Neoliberalismo em que o autor mostra por A mais B que o novo teto de gastos promovido pelo governo Lula operado pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad vai reduzir o tamanho do Estado, vai reduzir a capacidade de oferecer serviços e políticas públicas e vai forçar cada vez mais fazer PPPs, parceria público-privada, privatizar serviços públicos, criticar isso, o fortalecimento do mercado privado, a privatização de políticas públicas é uma crítica destrutiva ou construtiva, deputado. Assim, tipo, vamos lá, gente. Vamos lá. A Petrobras anunciou o fim do PPI, só que na prática a política atual da Petrobras continua seguindo a política de paridade de preço internacional. Não houve amedonça profunda na política da Petrobras, inclusive na política de repassar dividendos gigantescos para os acionistas privados. na prática a Petrobras continua como vaca leiteira do mercado privado. Criticar isso, defender uma Petrobras pública, defender uma mudança real na política de preços das empresas, da empresa, defender que tudo que foi privatizado da Petrobras seja retomado e que se parem imediatamente as privatizações. Se vá para cima de reestatizar a refinaria Landolfo Alves da Bahia ou a refinaria Isaac Sabá do Amazonas, isso é fortalecer a extrema-direita, deputado, me tire uma dúvida e você, me tire uma dúvida. A extrema-direita defende reestatizar tudo que foi privatizado por Bolsonaro e Temer? A extrema-direita defende reforma agrária e garantir direitos da população quilombola, indígena, ribeirinha, das comunidades tradicionais? A extrema-direita é contra o marco temporal? A extrema-direita defende democratização da mídia e fazer um enfrentamento ao monopólio da comunicação no Brasil. A extrema-direita defende revogar contra a reforma trabalhista, fortalecer direitos da classe trabalhadora, reduzir jornada de trabalho. A extrema-direita defende o fim da invasão do mercado privado nos serviços públicos de saúde, educação, cultura, assistente social e que dinheiro público vá somente para a educação e para a saúde pública, acabando com esse processo molecular de privatização do SUS, em que tem OS por todo canto, OSCIP por todo canto, PPPs para gerir UPAs, policlínicas, UPAs, hospitais. A extrema-direita defende enfrentar as OS e a privatização da saúde. A extrema-direita defende revisar a autonomia do Banco Central e garantir que a nossa política não fique nas mãos da banca privada, do mercado, do cartel dos bancos. A extrema-direita defende enfrentar o cartel dos bancos, fazer uma redução de verdade da taxa de juros cobrada ao consumidor, ao povo trabalhador, e reduzir o spread bancário e fazer com que a Caixa e o Banco do Brasil realmente entrem numa competição contra os bancos privados, jogando para baixo o custo do crédito para, inclusive, reduzir o cíclico endividamento das famílias das micro e pequenas empresas. Eu posso ir citando várias pautas. Mas veja, gente, a ideia de que toda crítica fortalece a extrema-direita e todo o governo Lula é falsa. Depende do que crítica você for fazer. Por exemplo, se você for fazer uma crítica abstrata ao governo Lula e dizer assim, a Lula está se aliando com o Centrão e está fazendo tomar lá da cá. Essa crítica pode ser sim capturada pela extrema-direita. Claro, porque você não disse nada de concreto, você não apontou interesse, você fez uma crítica moralista. Agora, eu criticar o governo Lula por não estar avançando na reforma agrária. Eu criticar o governo Lula por ter colocado políticas importantíssimas de combate à fome como o PNAE, o Programa Nacional da Equição de Alimentos dentro do teto de gastos. Eu criticar o governo Lula por estar mantendo uma lógica de austeridade. Eu criticar o governo Lula por estar conciliando com as privatizações da era Bolsonaro e Temer. Eu criticar o governo Lula por não enfrentar a autonomia do Banco Central e não tentar reverter isso. Onde é que isso fortalece a extrema-direita? Me diga, pelo amor de Deus, gente, se vocês conhecem algum cidadão ou cidadã e ouvir um comunista falar assim, o governo Lula é um governo de conciliação de classes. Prova disso é que ele não quer tomar de volta a refinaria Landolfo Alves da Bahia privatizada pelo governo Bolsonaro. Alguém ouviu isso e falou, é verdade, por causa disso eu vou apoiar o Partido Novo, eu vou apoiar o PL de Bolsonaro. Que mentira é essa, gente? Que mentira é essa? Críticas à esquerda não fortalecem, críticas à esquerda ao governo Lula não fortalecem a extrema-direita, não fortalecem o fascismo, pelo contrário, inclusive ajudam a politizar, porque o que a extrema-direita está dizendo, o que os liberais estão dizendo é que, por exemplo, o combustível na Bahia e em Sergipe está mais caro que a média nacional é por culpa da Petrobras. Se não tem os comunistas, os socialistas, os reformistas sérios dizendo assim, não, combustível na Bahia e em Sergipe está mais caro que a média nacional, que a refinaria que distribui para Bahia e para o Sergipe e para o Andor Falvo foi privatizada no governo Bolsonaro. E a gente tem que rever a privatização. A população só vai ter o discurso dos liberais circulando, tá ligado? E a gente tem pouca voz, a gente chega a poucas pessoas. Imagina se não tivesse ninguém falando. Ah, os liberais dizem que não tem uma geração de emprego robusta, já que, vamos lembrar, vamos gente, a gente ainda tem mais de 8 milhões de desempregados e 40 milhões de trabalhadores na informalidade. tem uma geração de emprego mais robusta porque o governo está gastando muito, porque tem muito gasto e não sei o quê. A gente tem que falar, não, isso é mentira. O desemprego está alto, inclusive, dentre outras coisas, porque é uma manutenção da lógica de austeridade, de corte permanente do investimento público nesse governo Lula. É por isso que o desemprego continua de maneira permanente nas alturas. Se não é a gente falando isso, você vai ficar do lado da mídia burguesa dizendo que o desemprego está alto, é porque o governo está gastando demais, aí não fortalece a confiança do mercado, e aí não baixa a taxa de juros, é por isso que o desemprego está alto, tá ligado? Então, assim, como é que se vai politizar o debate? Como é que se vai se colocar os interesses estratégicos? Como é que se vai falar o que os partidos da base governistas não topam enfrentar? Imagina, gente, essa lógica aí, não, toda crítica ao governo Lula fortalece o sistema direito. Aí eu chego assim e digo, pô, o presidente Lula e o ministro do trabalho, Luiz Marinho, não tem compromisso real com revogar a contra-reforma trabalhista e com avançar com lutas importantes da classe trabalhadora, uma redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais. Aí alguém vai ouvir isso e vai virar de extrema direita, é? Porque a gente está criticando a falta de uma política mais ofensiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora, de verdade. Assim, um comunista fala assim, o governo Lula está conciliando com os interesses das grandes empresas e não quer enfrentar a contra-reforma trabalhista. A pessoa vai ouvir isso e vai dizer, é verdade, e por causa disso eu vou votar no Partido Novo. Isso é mentira, gente. Isso é uma caricatura. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, sabe? Tipo, vamos fazer um debate honesto, vamos fazer um debate sério, porque veja, nessa lógica que não pode criticar, não pode criticar, não pode criticar, não pode criticar, que a crítica fortalece o sistema direito, a gente parou no governo Bolsonaro, viu? A gente parou no governo Bolsonaro. Então, se não tem crítica, se não tem politização, se não tem uma compreensão mais profunda da realidade, pelo contrário, é muito mais fácil da população ser enganada de discursos fáceis, demagógicos, mentirosos, da mídia burguesa e dos partidos de direita, dos partidos liberais. Então, sim, a gente precisa de crítica, a gente precisa de mais crítica, a gente precisa de mais mobilização, a gente precisa de mais politização, porque só assim a gente vai conseguir, inclusive, enfrentar de verdade a extrema-direita e o fascismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso. Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.